Tudo junto e misturado, eletrônico, pagode, setanejo e até funk numa única noite. Balada de aniversário que agitou o Vive La Vie em Piracicaba. Como a gente conhece bastante gente, o pessoal, a gente tem que diversificar todos os gols, né? Quem gosta de pagode, tem um pagode, quem quer sertanejo, de um sertanejo. E quem é da balada também tem balada até não tem hora pra acabar. O importante é todo mundo sair contente e curtir a balada. É um presente pro nosso amigo Matheus de Pira e apresentar um pouco do nosso trabalho em Piracicaba. And I feel so good in a little black dress I wear I've kept myself set up, it's a rational lover, babe Oh yeah, oh yeah Just one more thing before I leave the store I gotta have this ring, always need a little bling That is an innocent that feels so good within Finding things I love, spending money just because I've been working so hard And I need a little help now